Canal a Plenitude do Louvor Por todo gastar sem seu louvor Não pagaria, bela e rica, salva sempre Sofreu Jesus, morreu na cruz Para as trevas dispersar com sua luz Sofreu Jesus, morreu na cruz Para as trevas dispersar com sua luz Alguém pergunta sobre minha satisfação É Jesus que mora em meu coração Ainda pergunta o que ele fez em meu favor Que o livrou-me do inferno de horror Sofreu Jesus, morreu na cruz Morreu na cruz Para me dar a salvação Cozumelos Sofreu Jesus, morreu na cruz Para me dar a salvação Cozumelos Fico a pensar sobre o conso que me deu Tudo de graça, minha alma, venci bem Pois do qual o grande amor de Deus Sofreu Jesus, morreu na cruz Em recompensa ao que ele por mim fez Para descanso Para descanso Está no céu de luz Sofreu Jesus, morreu na cruz 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 Para descanso Para descanso Está no céu de luz